Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Prozinha e eu adoro contar histórias! Esse daqui é o meu canal de histórias! Você aí, seja bem-vindo! Compartilhe depois com seus amigos e deixe um comentário aqui embaixo pra mim, ok? A história de hoje é deste livro, recebido do projeto Leia para uma Criança, do Itaú Social. Esse livro se chama Quero Colo, da editora SM, com texto e projeto gráfico dos autores Estela Barbieri e Fernando Villela. Ah, se você gosta de colo, fique com a gente! E vamos pra história? Vamos? Quero colo! Hummm... Um colinho é sempre bom! Hummm... Para passear! Gosto de colo quando eu estou triste! Ou no trabalho da mamãe! É... Um colinho é maravilhoso pra perambular por aí, não é verdade? Pra tomar sol... Ahhhh... E na hora de viajar... É... É bom pra pegar fruta no pé... Pra aquecer... E na volta pra casa... É... Pra aquecer... E na volta pra casa... É... De manhã... De tarde... De noite... Ahhhh... Eu gosto muito de colo... É... E quem não gosta... Não é mesmo? Ahhhh... E essa história entrou por uma porta... E saiu lá... Pela outra... E quem quiser... Que conte outra... Olha... Não esqueça... Deixe um like... E se você não for inscrito... Se inscreva agora... Ahhhh... E acione o sininho... Pra receber notificações... Tchau pessoal! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí